No início da tarde dessa quinta-feira, na passagem por Caxias, o cantor Tony Guerra, do Forró Sacode, deu entrada na unidade de pronto atendimento de Caxias, após um mal-estar. Ele permaneceu na unidade por aproximadamente uma hora. Após a saída, o médico que o atendeu falou com a nossa reportagem. Ele veio aqui por volta das 14 horas com a queixa de mal-estar, tontura e instabilidade de marcha. Ele chegou, foi atendido prontamente, imediatamente. A gente verificou os sinais vitais dele que estavam dentro da normalidade e fizemos medicações para tirar ele da crise. E em seguida ele teve uma melhora clínica, ficou em observação por volta de uma hora, uma hora e meia. Foi feito também um exame do coração, um eletrocardiograma. E em seguida, com a melhora clínica e constatado que estavam todos normais, a gente deu alta médica para ele seguir viagem. Profissionais da unidade de saúde não perderam a oportunidade de fotografar com o cantor. Dr. Felipe Guimarães lembrou ainda que o cantor reclamou de estresse nos últimos dias, o que também pode ter relação com o mal-estar. A rotina estava muito puxada, ele disse que está sentindo isso já com o tempo. Não é um episódio isolado, ele deixou bem claro isso, já são vários meses. Então, vamos lá.